Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Volkswagen Corrado que era o primeiro carro do primeiro Forza Horizon, vocês lembram? Pois é, esse carro utilizava um motor V6 aspirado com 178 cavalos e 24 kg de torque era um tipo de um cupê com câmbio manual, tração dianteira, era um esportivo da Volkswagen lembrando que o Volkswagen Corrado foi lançado em 1988 para substituir o Sirocco que por sua vez era um substituto do Volkswagen Karmanguia ou seja, toda essa linhagem de sucesso de cupês esportivos da Volkswagen é encontrado nesse carro que utiliza um aerofólio retrátil que sobe acima dos 70 km por hora realmente um carro bem moderno para sua época que nós estaremos levando para fazer um test drive pelas estradas do México o Volkswagen Corrado utilizava a mesma plataforma do Golf MK2 com design inspirado no Passat da época que por sua vez emprestou também o seu motor VR6 que é um dos motores mais rápidos que a Volkswagen tinha naquele período nesse caso um modelo aspirado que contava com 178 cavalos uma potência digna de um carro esportivo para poder enfrentar rivais como o Honda Prelude SI inclusive eu já fiz um vídeo de volta rápida com estes dois carros no Forza 7 vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem aproveita e deixa aí nos comentários qual dos dois seria a sua escolha o fato é que esse carro honra um legado da Volkswagen de cupês esportivos que começou lá no Carman Guia nos anos 60 que era um carro que era derivado do Fusca que tinha como objetivo ser um carro esportivo para um público mais exigente os anos se passaram e isso passou para o Volkswagen Siropo de primeira geração depois veio esse daqui que era o Volkswagen Corrado que utiliza toda a linhagem de painel e o design muito parecido com todos os Volkswagens que nós tivemos aqui no Brasil em grande parte dos anos 90 parece bastante com o nosso Santana, parece bastante com o Gol até mesmo o Golf MK3, embora ele utilize a plataforma do Golf MK2 ele tem bastante tecnologias que na época eram novidades como por exemplo esse aerofólio aqui que auxilia no Downforce realmente era um cupê super esportivo da época você vê que a Volkswagen queria mesmo honrar o legado do Carman Guia porém ele ficou em produção até 1995 somente e depois só veio aparecer um substituto em 2011 com a nova geração do Volkswagen Sirocco mas muita gente sente falta desse carro e acha que ele deveria ter um substituto uma nova geração deste carro seria interessante já que nós temos ele no Forza Horizon 1 e é o primeiro carro que a gente começa aquele jogo realmente muita nostalgia para quem gosta de Forza inclusive o Forza Horizon 1 é o meu preferido e é o preferido aí de muita parte aí da galera realmente é muita nostalgia este carro aqui e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal galera, se você gostou do vídeo peço para que você me deixe um like aqui se inscreva se ainda não for inscrito ative as notificações e me siga também no Instagram que é arrobaoluan.youtube aonde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? bom, vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou